Já estou enxergando o Acrocatossauro ali, ó, bem de boa. Nem viu a gente. Toma essa, toma chumbo. Eita, nossa. Não! Que coisa horrorosa! Vamos lá, DIY, mostrar a nossa efetividade contra esses dinossauros. Aproveitando aqui a neve para se camuflar e tentar capturar alguns deles desprevenidos. Só saltar aqui, ó. Parkour na veia, rapá. Deixa eu ver ali, ó. Pegando um ali. Toma tiro. Aí, beleza. Vamos correr agora para dentro. Pelo menos tirei um pouquinho de vida dele. Ó, ó, ó. Passou um aqui, velho. Sinistramente. Eita, nossa. Ui, que isso? Cadê? Toma. Acertei. Ah, não. Aí, eliminei. Beleza. Tudo certo, tudo certo. Vamos recarregar aqui. Calma o coração. Tranquilidade. Tranquilidade. Ali eu estou o Acro. Vem, Acro. Vem. Toma. Vamos desviar. Opa, acril. Opa, acril. Ah, como, velho? Como? Pelo visto, eu vou ter que capturar esse Acro Cantossauro aí. Porque ele está muito tinhoso. Vamos descer aqui, ó. Pronto. Caraca, velho. Perdi muita vida. Mas tudo bem. Vamos lá. Dá para pegar ele. Cadê? Ali, vamos dar tiro. Eu errei, velho. Mas não, não, não. Vamos atirar, atirar, atirar. Aqui, vamos para o lado. Oh, oh, oh. Ah, ele pisou em mim, velho. Caraca. Oh, e pegou outro. Caralho, esse Acro é invencível. Pelo visto, a gente vai ter que capturar esse Acro. Mostrar para ele que não é assim que funciona. É assim que a banda toca. Espera aí, vamos descer. Pronto. Está tranquilo. Estou bem. Só quebrei as pernas um pouco. Ali, eu estou vendo um... Tapejara, né? Acho que é esse o nome. Ah, vem aqui. É que eu não sou muito de decorar o nome de dinossauro. Eu só elimino. Não, não. Calma, irmão. Não é assim. Ah, gostou, né? Na verdade, repetir o voador. Eu sei, eu sei. Vamos lá, vamos lá. Ali, ó. Olha o Acro vindo. Caraca, errei, velho. Espera aí, vamos correr. Vamos correr. Cadê ele? Ali, ó. Ah, agora eu pego ele. Ah, agora ele é meu. Ui! Olha ele ali, velho. Ele sabe. Esse Acro inteligente. Dotado de inteligência humana. Cadê ele? Aqui, ó. Já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Direita, esquerda, direita. Chega! Caraca, velho. Cara, ele tem sangue de raptor, velho. Para armar a emboscada? Não é possível. Vamos atrás dele novamente. Cadê? O cara armou a emboscada para a gente ser um impune? Não é não. Olha ali. Beleza. Vamos ter que pegar agora, Acro. Venha. Toma. Corre para dentro. Ah! Ah! Consegui escapar. Consegui escapar. Beleza. Espera aí que tem um raptor aqui dentro. Tacando o terror, velho. Ah! Caraca, tá aqui. A bola é fogulada. Corre, corre, corre. Aí, beleza. Segui perevido. Ah! Não! Esse Acro é invencível. Sério. Quito é um cara... É um mito. É um mito! Beleza. Estamos The Trapper agora. Agora eu quero ver eliminar a gente. Vamos mostrar para esses dinossauros quem é que manda aqui na parada. Olha só aqui, ó. Adeus. Ah! Já peguei um de costa aqui. Calma aí. Recarregar? Pronto. Vamos lá. Cadê o Acrim? Vem, Acrim. Vem para o pai. Vem para o pai. Vem para o pai, Acrim. Aqui para ti, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó o Raptorizinho. Ah! Toma! 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 Que isso? Eu estou lutando contra quatro. Caraca, eu estava lutando contra, sei lá. Era quatro mesmo. Era um três, Raptor, o Acro. Mano, tu é um guerreiro. Certo. Vamos pegar esses meliantes agora. Acelerar e procurar aqui. Vamos ver se a gente encontra. Vamos ver. Tem alguns aqui parados. Vamos lá. Ó, estou ouvindo o tiro já. Foi por aqui, ó. Vamos pegar esse atalho. Pronto. Ali, estou vendo. Ah, vamos pegar. Aqui ele, ó. Dei costinha. Ah, peguei. Ai, ai, ai. Socorro. Opa, opa. Calma. Aí, pronto. Cadê, cadê, cadê? Ah, vem aqui. Toma, acertei. Beleza. Consegui acertar ele. Bora, 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 bora. Aí, toma, eliminei. Trabalha em equipe dos Carnotauros. É isso aí. Vamos procurar aqui agora. Vamos ver se a gente encontra mais humanos. Aqui, ó. Ó, o cara dando bobeira aqui. Tá dormindo, meu amigo? Tá dormindo? E aí? Tá dormindo? Caraca, olha aqui, ó, velho. Nossa, olha esse espino. Eita, é o mutante. É o espino mutante. Caraca, velho. É o espino mutante aqui, velho. Eita, nossa. Gigantesco. Vamos correr e ver se a gente encontra outros espinos mutantes. E até acro, de repente. Pera aí, só vou ajudar aqui o meu amigo espino. Não. Aqueles acro modificado, né, no caso. Vamos correr pra cá. Ali, ali, ó. Ó, toma. Acertei. Beleza, dá a voltinha aqui. Aí. Ah, velho. Toma. Ah, vem aqui. Toma, cabeça. Toma, mordido. Toma, mordido. Opa, pera aí, minha vida. Socorro, espino. Preciso de ajuda. Aí, peguei. Toma. Que isso, velho? Que que é isso aqui? Clones? Que viagem é essa, velho? Morri. Nossa, era emboscada. Mas que que era aquilo que eu acabei de ver? Sério, na moral. Estamos com a nossa Blue Raptor agora. Ó o cara de moto. Ó o cara de moto aqui, ó. Isso aí, ô, hein. Corre. Ih, peguei o cara. Já era. Ah, esse aqui já era. Pronto. Eliminado. Ó o cara de motinho aqui. Pega ele, pega ele. Aí, boa. Caraca, velho. Todo mundo em cima do cara ali. Aí, já era. Eliminado. Ô, louco. Ah, não peguei. Me eliminou. Ó, tô ouvindo o tiro já. Vamos lá pegar eles. É pra cá? Acredito eu que sim. Talvez o cara vai pegar uma motinho. Eita, nossa, me cegaram aqui. Ali tá ele que eu tô vendo. Não, não tô vendo, não. Não tô vendo nada. Tá muito... Olha, ó. Tô vendo o cara de branco ali em cima. Ele vai tentar pegar a motinho. Toma. Peguei ele. Não consegui. Vai, vai, atrás ele, vai, atrás ele. Toma. Errei. Volta aqui. Volta aqui. Não, já era. Não, já era. Ah, alguém podia me salvar, né? Sei lá. É verdade. Ó, o cara foi pego aqui. Boa. Isso aí, Raptor. Muito bem. Ó, o cara que... Não peguei, velho. Toma. Agora eu peguei. Deu bobeira tentando subir na moto? Já era. Nossa, tomei uma explosão nuclear aqui, velho. Cadê eles? Aqui, ó. Ó. Toma. Peguei. Já era. Consegui? Consegui. Vou pegar o outro agora. Aí, ó. Ah, quase peguei. Não, isso cega. Tá, o cara eliminou aqui. Boa. Vou dar uma coitinha de leve pra cá. É, não dá pra enxergar nada com essa flare na nossa cara. Então eu vou me ignorar por enquanto aquele ambiente. Se bem que eu acho que já... Ali, ó. Ah, lá tá o cara. Vamos lá. Bora, 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 bora. Toma. Não pegou, velho? Caraca, não pegou. Ah, não pegou. Caraca, eu mei lá pro mar. Ali, ó. Tô vendo. Ó o cara parado ali. Tá analisando pra atirar. Ah, pegaram o cara, velho. Não. Provavelmente vou pegar esse índiozinho também. É. Quase peguei. Passei do lado dele. Eu vi tiro pra cá. Tá, vamos descansar aqui um pouco. Calma. Pronto. Tá um paradão aqui. Vamos dar uma acelerada a mais agora. Tem um... Olha! Olha o cara demoto. Olha aqui o cara demoto. Ha, ha, ha. Que isso? O cara demotinho ali bem tranquilo. Opa, peraí, peraí, peraí. Aí, peguei. Não peguei? Ah, não peguei. É que eliminaram o cara antes. Ali, ó. Beleza. Calma, calma. Ah. Ele tá tentando me pegar, ó. Ali, ó. Calma, vamos bem por aqui. Bem na manha. Toma. Ah, eu não consegui. Adeus aí, branquinho. Não vai rolar. Aí. Nossa, eu não... O cara deu uma facada em mim, velho. Quando eu cheguei perto dele. Eita. Tá, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não vai rolar. Não vai rolar. Tá, belou... Ó, o cara tá dando um tiro. Deu lá... O cara tá dando um tiro do outro lado. Olha que isso. Ô, louco. Aí, ó. Ah, não peguei. E quase foi eliminado. Tá, deixa eu ver... Ali tem um cara, ó. Vamos nele, vamos nele, vamos nele. Ah, quase. Ele tá mirando em mim. Eu tenho que recuperar um pouquinho de vida. Vou recuperar rapidão. É, péssima ideia. Tinha dois indiozinhos ali camperando. Mas, bom, pessoal. Vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. E se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a vocês. Tudo de bom. Até mais e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho